Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Santa do dia 7 de maio, Santa Flávia Deus, nosso Pai, Santa Flávia foi reduzida ao silêncio, porque confessou publicamente o vosso nome. Velai, Senhor, por aqueles que, lutando pela justiça, foram reduzidos ao silêncio, exilados ou assassinados. Olhai por todos os silenciados da América Latina, especialmente pelas mulheres sofridas do nosso continente. Dai-nos denunciar as injustiças e lutar sempre pela verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Continue conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Amém.